A Câmara aprovou aquele projeto de lei para conceder ao prato o título de patrimônio cultural imaterial da gastronomia aqui de Goiânia. Só falta agora o prefeito sancionar, hein? Olha aqui. Desce sereno contra cafta bovina e beijo. Essa ideia fantástica de um mini churrasco num palito de bambu virou febre em Goiânia. Mas você já parou pra pensar como surgiu o espetinho de carnes? Não. Acho que uma comida fracionada, uma porção menor, pra ser mais rápido o atendimento, mais rápido pra você comer, ganhar tempo. Não tenho a menor ideia de como que surgiu, mas é um prato que a gente aprecia sempre aqui, é um prato que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. O tão conhecido espetinho, que se popularizou na capital, surgiu nos anos 70, no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí. Um fabricante de embutidos teve a geniosidade de buscar praticidade e facilidade na forma de se fazer o churrasco, inventando o espetinho. Hoje, ele ficou mais variado. Tem para todos os gostos. De carne, legumes como este de cebola e bacon, pimenta enrolada no bacon e até mel como acompanhamento. É uma delícia, né? A gente podia estar aqui, comer um espetinho, tomar uma cervejinha, é bom demais, né? Com um tropeirinho, é uma joquinha molinha. Virou a jantinha. Virou a jantinha. A popularidade do espetinho rendeu o título de patrimônio cultural imaterial da gastronomia de Goiânia. A homenagem foi aprovada na Câmara Municipal e segue para a sanção do prefeito. Uma justa homenagem. Valoriza a Goiânia, né? Que a gente tem muito boteco, muito barzinho. Muito bom. Tem que valorizar também, né? Até os pequenos empreendedores, né? Abílio é um empresário de sucesso no ramo de espetinhos. Produz algo em torno de uma tonelada do produto por mês. Tem orgulho de comentar que tudo que foi conquistado nesses 15 anos de negócio foi vendendo churrasquinhos. Estava desempregado, meu irmão me deu uma chance num pit dog dele pra pôr uma churrasqueirinha. Fiquei pouco tempo com essa churrasqueira lá, pegando chuva, sol. Arranjei um ponto no setor Bela Vista aqui. Foi quando eu montei o primeiro bar. Como todo começo, foi bem difícil. O espaço era pequeno, mas acolhedor. No espetinho do Abílio, uma residência foi adaptada para receber os clientes, que chegavam todos os dias, sem falta. Claro que a gente vai tentar descobrir o segredo desse espetinho que faz tanto sucesso aqui em Goiânia. Nós estamos no local onde são produzidos todos os espetinhos, os churrasquinhos que são vendidos aqui na casa. Agora, Abílio, você pode contar pra gente qual que é o segredo pra fazer um espetinho, até em casa mesmo. Saboroso, gostoso, de qualidade. Primeiro, não seja preguiçoso. Segundo, compre carne boa e sal. Que tipo de sal? Sal fino, sal branco, sal de cozinha. Eu só tempero com sal de cozinha branco, que eu não uso sal grosso. E na hora de montar no palito de bambu? Coisa mais simples. De vez em quando entram as ferpinhas no dedo, mas nada que atrapalhe você fazer o espetinho. Mas qual o ponto ideal? Nós mostramos produzindo. Mas o Isaac, que trabalha aqui na frente da churrasqueira há seis anos, depende disso hoje pra viver, né, Isaac? Vai contar pra gente. Tem o ponto ideal do espetinho? Ah, depende do cliente, né? Geralmente, o cliente, ele fala o ponto exato, o pulgar só, que ele só lança e já tem o ponto que ele escolhe. Mal passado, ao ponto menos, ao ponto, que é o ponto da casa. Bem passado e ao ponto mais. Minha esposa não gosta nem que fique aquele vermelhinho do sangue. Ah, aí já é o ponto mais, então. Depois do ao ponto, que geralmente o pessoal que pede ao ponto já vê a carne já mais suculenta. Então, ao ponto mais é o ideal pra ela. E aí E aí E aí E aí